Ao que tudo indica, a não ser que ocorra um milagre ou que surja um fato novo aos 45 do segundo tempo, extremamente contundente, infelizmente, Flávio Dino vai passar na Sabatini e vai assumir uma toga no STF. Mas e aí? O que acontece depois, tanto pra direita quanto pra esquerda? O cenário não é dos melhores, pessoal, mas a gente tem que sobreviver. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. A gente tem que se preparar para o pior. O tal do hackeamento do perfil da Janja é um indicativo do que a gente vai ter que encarar. As peças estão todas posicionadas no tabuleiro, só dependem agora do Flávio Dino assumir a cadeira para serem movimentadas, tá? A gente vai conversar também aqui a respeito do gabinete do amor, porque na época do Jair Bolsonaro não existia prova, não existia nada. Mas, gabinete do ódio. Já no caso do Lula, a coisa é aberta, é anunciada oficialmente, mas é o gabinete do amor. Porque eles podem tudo. E a gente começa aqui, pessoal, falando sobre essa notícia aí no campo da tela. Não é segredo pra ninguém que eu não nutro nenhuma simpatia por praticamente nenhum ministro do STF. Agora, se tem um que embrulha meu estômago, tem esse poder, esse alguém é o Barroso. Porque haja disfarçatez, né? Parou lá e ficou, se perpetuou. O cara dizer que o Brasil vive hoje uma normalidade democrática, ou o cara mente com gosto, com prazer, ou então vive numa bolha, completamente alijado da realidade do mundo, né? Porque o ministro do STF falar isso, dar essa declaração, já é uma prova de que a gente não vive uma normalidade democrática. O que dizer, por exemplo, de uma pessoa que recebeu visita da Rainha do Tráfico, que foi a Maré, favela dominada pelo Comando Vermelho, sem proteção, entrou de boa como se estivesse chegando em casa, sendo recebido por ele, pelo Barroso, no STF. Isso é normalidade democrática? Um outro ministro participar de um evento político do PT ser aplaudido, sorrindo, interagindo com os outros, ali, piscando o olho, sem anistia? Se isso for normalidade democrática, eu não sei. O que no meu mundo é normalidade democrática? A gente tem um ex-presidiado na presidência, galera. A gente tem um país que quer controlar a liberdade de expressão, quer redefinir a liberdade de expressão, fiscalizando ali, controlando a internet e as redes sociais. Então, eu não sei, eu prefiro acreditar que o termo democracia, o democrata, o Estado Democrático de Direito, todos esses termos aí, se transformaram numa questão mais polissêmica. Por exemplo, manga. Manga pode ser a manga da camisa e pode ser a manga fruta. Então, eu acho que democracia, Estado Democrático de Direito, normalidade democrática, tudo isso passou a ter duplo sentido. De repente, na bolha do Barroso, ele está correto e nós, que vivemos aqui no mundo real, entendemos a coisa de uma forma diferente. Infelizmente, neste caso, a maioria que vive nessa realidade não tem controle sobre isso. Vamos conversar aqui sobre o gabinete do amor. Porque está aí, pessoal. Na época do Bolsonaro, eu posso falar por mim e posso falar por todos os amigos influenciadores que eu conheço. Alguns, inclusive, ascenderam a carreira política. A gente nunca teve um grupo organizado. Existem amizades? Existem. Mas existem inimizades também. Existem pessoas ali que não se dão, que não se bicam. Existem pessoas que se dão muito bem. Vocês sabem quem são meus amigos. Se eu não falo nada, se vocês não me veem com essas pessoas, provavelmente é porque das duas uma. Ou a gente não tem afinidade, ou então a gente não se bica. Mas um grupo organizado, tomando decisões em conjunto, nunca existiu. Nunca existiu o gabinete do ódio. Eu nunca falei com o Carlos Bolsonaro na minha vida. Eu acho que uns dois meses atrás ele comentou pela primeira vez em uma publicação minha no Twitter. Antes disso, nem isso. Eu já tinha comentado várias vezes nas postagens dele. Inclusive antes de criar canal. Mas da parte dele, nunca. E nenhum desses meus amigos, dessas pessoas com quem eu mantenho contato, passaram por isso também. Mas eles precisavam disso. Gabinete do ódio, gabinete do ódio. Blogueiros de crachá. É um movimento orgânico, gente. A direita é um movimento orgânico. Agora, a esquerda, vocês vêm aí. O Lula faz reunião com os influenciadores. Felipe Neto, filho do Gilberto Gil e não sei mais quem. Pra definir o quê? Estratégia. Eles acusavam o filho do presidente de ter um bunker Vejam como eles trabalham bem com os termos. É um bunker dentro do Palácio do Planalto pra organizar ataques virtuais da milícia digital bolsonarista. No caso do Lula, é o próprio presidente da república fazendo reuniões abertamente anunciadas na e pela imprensa. E é tudo normal. É tudo tratado como se fosse dentro da normalidade democrática. Será que é isso que o Barroso quis dizer? Infelizmente, pessoal, a parcela da população que é alertada a respeito dessas discrepâncias aí é muito pequena ainda. Ainda é muito pequena. A maior parte da população ainda prefere se informar através dos meios tradicionais. Assistindo a Rede Globo, lendo notícia do G1, do UOL, da Folha de São Paulo, do Estadão. Então as pessoas não se atentam pra isso. De repente até vem a notícia, mas não estabelecem essa conexão com o passado recente. E é justamente por conta disso aí que a gente vai adentrar aqui no tema principal, porque tem tudo a ver. Tá tudo conectado, pessoal. Flávio Dino, suposto hackeamento da Janja, reunião com influenciadores do Lula, normalidade democrática do Barroso, porque, no final das contas, o que eles querem é expandir essa bolha. Eles querem que essa bolha se torne o mundo real, como era antes da internet, quando nada era verdade antes de passar na Globo. Eu, quando era criança, adolescente, a gente escutava alguma coisa. Ah, fulano de tal morreu. Saiu na Globo? Saiu no Globo, no jornal? Ainda não? Então, peraí. Vamos aguardar pra confirmar. Quando saía no Globo ou no jornal, o Globo escrito, aí sim a pessoa tinha morrido. era mais ou menos assim. E eles querem que isso volte a ser a realidade dos brasileiros. E é por isso que eles trabalham tanto pelo controle da internet. Quando o Barroso diz a popularidade, a meritocracia, o mérito do STF não pode ser medido por pesquisas, não é que ele queira mudar o resultado da pesquisa. Ele não quer que o STF passe a ser mais benquisto. Ele quer que a pesquisa não ocorra, que ela não aconteça, que ela não exista, ou que ela seja influenciada pela verdade que ele escolheu. É isso. É a ampliação dessa bolha. E aí, pessoal, o Flávio Dino é muito provável que ele passe na sabatina. E é um risco enorme, abrindo um parênteses aqui, porque se o sujeito da esquerda, ou de centro-esquerda, acha que está livre do Flávio Dino porque o alvo principal deles é a direita, o cara está muito enganado. O cara está dando a procuração de poderes ilimitados para um fio desencapado. Uma pessoa que já mostrou que não tem equilíbrio emocional. Com claros sinais de tendências tirânicas. Então, se o cara, se o Flávio Dino, com a toga do poder, der na telha dele que ele quer encrencar com fulano de tal da esquerda depois de eliminar a direita, é isso. A gente viu nesse evento do PT, o Alexandre de Moraes sendo aplaudido, todo mundo sorrindo, ele sorrindo também, piscando o olho. E você percebe que, por exemplo, o Contarato, o senador do Espírito Santo, em 2019, estava pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. E agora ele estava rindo. Por quê? Porque ele tem medo. São políticos que hoje são controlados pelo medo. Que sorriem para o Moraes, elogiam as medidas dele porque temem o poder dele. E essas pessoas estão dobrando a aposta. Eles estão colocando alguém lá que, na minha opinião, vai fazer... Porque ele vai tomar a frente dessas questões mais polêmicas para o Alexandre de Moraes poder sentar ali no banco de passageiros e dar uma descansada. A gente vai ter saudade do Alexandre de Moraes. Essa é a opinião que eu tenho. E os caras da esquerda estão achando que estão em columes. que nada vai acontecer com eles. Aguardem. Aguardem. Deixa que ele, o Flávio Dino, consiga terminar com a direita conservadora. Vocês acham que ele vai entrar no modo burro na sombra? Claro que não. Ele vai continuar com os lampejos tirânicos dele. E ele vai escolher outros ovos. E aí, meu camarada? É roleta russa. Pode ser você aí, o senador, que agora está todo felizinho por dar essa procuração para ele. eu vou estar longe. Eu tenho essa possibilidade. Eu posso ir embora. Ficar olhando de longe. Óbvio que eu não vou ficar sorrindo, né? Porque, pô, eu estou sorrindo é desgraça. Eu vou estar longe do meu país. Mas, vou negar que, neste caso, se isso se confirmar, eu vou sentir ali uma pontinha de satisfação. Uma gota de satisfação e um mar de tristeza. Mas, pessoal, essa questão da Janja, do perfil da Janja, está claro, o Dino vai entrar. Depois disso aí, a gente começa a analisar as notícias e tal, as matérias, as falas, os parlamentares. Ele vai entrar. Ele vai passar. E ele é o principal personagem, ele é o pivô dessa história. Ele é o cara que vai chegar lá chutando o pau na barraca. A princípio, não atuando, não ele legislando, tomando um atalho, mas pressionando os parlamentares para que eles tomem essa iniciativa. PL 2630, PL da censura, que eles chamam de pele das fake news. Eles estão colocando lá dentro um cara que não conhece limites, que vai chegar com aquela postura impositiva dele, forçando os parlamentares a tocarem isso para frente. E aí ninguém vai se salvar, vão virar reféns. É isso que aconteceu. Criaram essa história de hackeamento da Janja como desculpa para crescer esse discurso de controle da internet. Flávio Dino entrando lá, eles já estão dando como certa a entrada dele, toca isso para frente. Primeiro, pressionando os parlamentares e se, sei lá, acontecer um milagre e outro milagre e ele não conseguir através da ameaça, da imposição, aí ele toma a frente dentro do STF e faz o bypass. Coisa que eles vêm fazendo ao longo dos últimos 5, 6, 7, 8 anos. Então, as cartas, infelizmente, pessoal, são essas, estão todas na mesa. Eu não vou chegar aqui para vocês e dizer, eu lamento pelo senador que depois vai se ferrar nas mãos do Flávio Dino porque eu não vou lamentar. Se eu estiver lamentando, não vai ser porque ele vai se ferrar lá na frente, é porque ele está ferrando a gente hoje. Na pura ingênuação. Ah, mas isso aí é puta velha da política, meu camarada. Eles nunca lidaram na vida deles, nem com morais, com uma pessoa como o Flávio Dino com poder ilimitado. Primeiro que, até pouco tempo atrás, o STF não tinha poderes ilimitados. Segundo, que até pouco tempo atrás, você, para entrar no STF, realmente você tinha que ser um grande, um grande jurista. Em terceiro lugar, eles nunca tiveram alguém com tanto sangue nos olhos como o Flávio Dino porque o Moraes foi cordeirinho antes de entrar e passou um bom tempo ali segurando a onda. Dois anos, três anos. Agora, o Flávio Dino já vai entrar chutando o pau da barraca. E aí, galera, ninguém vai estar a salvo. Ninguém vai estar a salvo. E eles vão descobrir isso da pior maneira possível. é isso aí. Antes de me despedir, pessoal, como vocês sabem, eu fui processado pelo irmão do Felipe Neto, pelo Marcelo Freixo. Perdi os processos, não vale a pena entrar em detalhes aqui. Tem um link ali embaixo para quem puder me ajudar com a vaquinha. Mês passado, eu estou pagando parcelas agora de 14 mil reais. São seis parcelas depois de dar uma entrada de 30%. Mês passado, eu arrecadei 9 mil e completei com 5 mil. Tinha sobrado mil e pouquinho do que eu tinha arrecadado para pagar os 30%. Então, banquei ali uns 4 mil reais. E aí, eu estou renovando a vaquinha todo mês. Quem puder me ajudar, eu sei que a situação está difícil, mas quem puder ajudar com qualquer valor, o link está ali embaixo. Lá tem um vídeo explicando em detalhes exatamente o que aconteceu para quem tiver essa curiosidade. Não gosto, não me sinto confortável em pedir isso para vocês, mas é porque realmente como vocês sabem, eu fui desmonetizado, meu canal foi bloqueado no final do ano passado, fiquei 10 meses praticamente sem poder ganhar dinheiro com o meu trabalho. As coisas vão demorar um bom tempo ainda para se normalizar, então, enquanto eu estou colocando a cabeça para fora d'água, vem essas duas condenações aí. Não vou nem entrar no mérito aqui porque dá murro em ponta de faca. Então, quem puder, quem estiver disposto a ajudar, o link está ali embaixo, comentário fixado na descrição do vídeo, e lá tem um vídeo também explicando toda a situação, tá bom, pessoal? Um forte abraço, a gente se vê por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto